Olá, bom dia! Será que vale a pena corretar os seus direitos? Bom, eu divulguei no Facebook há duas semanas atrás que esse par de luvas aqui da marca da Mata Ela foi adquirida na loja Centauro da Barra da Tijuca, daqui do Rio de Janeiro Durante o primeiro pedal, ela desfolou e rasgou Retornei a Centauro e a mesma foi trocada, sendo que ao fazer o novo pedal, ela novamente veio desfolar e rasgar Entrei em contato com a loja da Mata Design, que fica em Belo Horizonte, que é a revendedora do produto E me foi enviado um novo modelo de um novo lote e mais resistente do que essa Que rasgou, é esse aqui, ó Esse aqui é o novo modelo que eles me enviaram Bom, agora sairei para o novo giro, com a nova luva, certo? Testando ela, mais tarde eu vou dar a minha análise E aí E aí E aí E aí E aí E aí Me foi enviado esse novo par de luvas da Mata Ela é feita de lycra, couro e gel Vamos testar ela Drone de pedal Depois divulgarei a minha análise Valeu! Hoje é dia 29 de novembro de 2014, sábado Estou aqui na Praia da Tijuca, subindo E testando as novas luvas que a loja da Mata Design me mandou pelos correios Até agora São mais De duas horas de treino E tá saindo muito bem Vamos ver se no final do treino Ela vai Ficar legal Mas por enquanto essa Da palma da mão Não rasgou Pelo visto Eu creio que não vai rasgar Nem descolar Então Vamos aguardar O final do treino É isso aí Vamos fazer mais um teste aqui da luva da Mata Ela tá molhada E até agora não rasgou Vamos continuar no treino Pra ver o que vai dar Subindo aqui a Praia da Tijuca Até agora a luva não rasgou É sinal que a luva é boa Mas vamos aguardar o restante O resultado final Valeu Vamos testar mais uma vez A luva da Mata Fazer aqui molhar um pouquinho ela Bem Pra ver se ela vai Desfolar ou rasgar Até agora Até agora Ela não descolou Nem rasgou Tem que ter. Eventual protestar Tem que ter assim Tchau 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 Se inscreva no canal. Bom, acabei de realizar mais um pedal testando a nova luva da Mata. Agora sim, ela não rasgou, não desfolou, que nem as duas primeiras. Repara bem. Essa aqui foi a segunda luva trocada, nota que não tem couro em volta dela, está toda rasgada e desfolada. Essa aqui é a nova, tem couro, certo, nas pontas e gel com couro. Não foi desfolada e não rasgou. Essa é a mais resistente, feita de lycra, gel e couro. Esse novo modelo está aprovado por mim e recomendo. Essa sim, vale a pena. Foram mais de seis horas pedalando, certo? E não rasgou e não desfilou. Agora sim, vou pedalar com segurança, com o melhor produto que eu recebi, a nova luva da Mata Design. Atesto que as impressões apresentadas aqui, a Mata Design, não teve nenhuma influência sobre o que foi retratado aqui por mim. E muito menos, ela é minha batalha treinadora. Agora, agradeço ao Décio Pires e ao Gustavo Monteiro, da loja da Mata Design de Belo Horizonte, que é a revendedora do produto, pela atenção dada e ter trocado o produto. E nota zero pelo mau atendimento da Centauro. Então galera, vale a pena correr atrás de seus direitos sim. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica.